Oi pessoal, no próximo programa nós vamos estar com o cantor Ed Carlos Cantor, compositor e foi eleito lá no programa do Ratinho O melhor cover do Brasil do Alexandre Filho Que já esteve no programa do Silvio Santos, no legendário da Record, na Ana Maria Braga Enfim, esses palcos da vida, inclusive nos palcos da nossa cidade Também é responsável pela trilha musical, na abertura da vinheta do nosso programa Vamos conferir, curtir esse artista? Esperamos vocês!